Música Informativo Cotrijuí, um programa de informação e análise a serviço dos associados e parceiros da Cotrijuí, cooperativa agropecuária e industrial. Música Olá, bom dia ouvintes, está no ar mais uma edição do Informativo Cotrijuí nesse domingo 8 de fevereiro de 2015 com geração pela Rádio Repórter AM1030 e reprodução nas emissoras parceiras da nossa cooperativa. Hoje a presença, novamente, do nosso presidente Vanderlei Ribeiro Fragoso. E o presidente abre a conversa com os nossos associados e demais ouvintes com relação a essa notícia veiculada recentemente pela grande mídia no que concerne a redução das exportações brasileiras para o leste europeu, em particular a Rússia, no que se refere à carne, presidente. O que isso pode afetar a nossa região? Bom dia, presidente. Bom dia, Adelar. Bom dia, ouvintes. E um bom dia especial ao nosso produtor, associado, à sua família, colaboradores, parceiros comerciais e à comunidade, de modo geral, que acompanha o nosso programa informativo. Uma alegria nossa, mais uma vez, neste domingo, estarmos participando do nosso programa informativo para conversar e transmitir também a todos os nossos ouvintes e associados as informações pertinentes às atividades da cooperativa e seus negócios. Bom, com relação a este assunto que você abordasse, obviamente que a nossa comunidade, o nosso associado público, de modo geral, vem acompanhando os noticiosos a nível de grande mídia e observa que houve uma retenção nas exportações de carne brasileira para o leste europeu, principalmente à Rússia, que o ano passado, após o embargo das exportações de carnes, principalmente dos Estados Unidos para a Rússia, abriu um bom mercado para a exportação da carne brasileira, tanto a carne bovina, a carne suína e a carne de frango. E, agora, neste período, diz os analistas de mercado, que o recuo nas exportações está vinculado ao inverno que está ocorrendo no leste europeu e, consequentemente, dificulta o embarque e o desembarque dessas carnes lá no leste europeu e, principalmente, na Rússia. O que isso acabou refletindo e repercutindo? Acabou repercutindo também numa redução nos preços, ou seja, se reduz a exportação, reduz-se os preços, tanto para o produtor como, de certa forma, às vezes, para o próprio consumidor, muito embora que, para o consumidor, isto não é sentido. E por quê? Porque acaba tendo uma oferta elevada de carne a nível interno e, consequentemente, os compradores, as indústrias, acabam, neste momento, tendo de fazer ajustes na remuneração paga a quem? Paga ao produtor, seja ele produtor de carne bovina, suína ou frango. E, no nosso caso, obviamente, Cotrijuí, o nosso produtor integrado dos suínos, obviamente que isso também acaba, de modo geral, às vezes, trazendo algum reflexo também na valorização deste importante segmento que é a produção da carne suína. Mas é importante destacar que, segundo os próprios analistas e o presidente do Sindicato das Indústrias de Carnes, aqui do estado do Rio Grande do Sul, faz uma análise que agora, ainda no meado deste mês de fevereiro, em março, deverá já a Rússia divulgar os relatórios da carne que eles pretendem importar daqui do Brasil, voltando, oxalá, a aquecer esse importante mercado que é as exportações brasileiras de carne suína para aquilo, consequentemente, ter uma continuidade de normalidade dos negócios e da produção desse importante setor, onde que nós, Cotrijuí, junto com você, produtor de suínos, produtor de milho, temos um processo de integração que vem desde o plantio do milho, uma fábrica de ração e também nossas unidades produtoras de leitão, nossos crechários e nossos terminadores suínos que culminam aí com um abate significativo na nossa indústria frigorífica de São Luís Gonzaga. Então, é um bom momento, mas a gente tem que repassar também essa informação para o nosso produtor, que nós, enquanto presidente da Cotrijuí, nossas áreas técnicas, estamos acompanhando também o mercado mundial. Quais são as tendências do mercado mundial para que o nosso produtor integrado também tenha estas informações que são importantes, que, obviamente, ele já tem este conhecimento e estas informações através da própria grande mídia. Presidente Fragoso, a cooperativa e a economia como um todo depende muito da logística. E o governo anunciou aí reajuste nos combustíveis, reflexo nos fretes, até que ponto isso também vai impactar na vida do produtor rural? É, de fato, isto é um assunto bastante conversado hoje nas rodas entre as pessoas. Por quê? O anúncio do aumento dos combustíveis, o anúncio dos aumentos da energia elétrica, aumentos de tributos, isto, consequentemente, reflete no valor final a ser pago para o nosso produtor. Seja ele, independente de ser um produtor de soja, um produtor de milho, um produtor de trigo, um produtor de arroz, um produtor de suíno, um produtor de leite, enfim, todas as commodities acabam sendo afetadas, porque todas elas necessitam de ser transportadas. E estes reflexos já começam a ser sentidos, no dia a dia, por parte do nosso setor primário, na remuneração final dos produtos agrícolas, onde que já os analistas projetam um aumento de, no mínimo, 10% no custo do frete. E veja bem que, no nosso caso, a nossa região, principalmente a região central aqui da Couto de Juiz, pioneiro, com exceção da região da fronteira, Dom Pedrito, Bagé, nosso bom dia, lá, os nossos produtores, que a partir de hoje começam a também retomar a audiência do programa informativo lá na fronteira, através da emissora... Rádio Pacaraí, um abraço muito apertado àqueles amigos lá. Já saudamos domingo passado, estamos reforçando hoje, de Rádio Pacaraí, de Dom Pedrito. Isso. O que que lá? Lá, aquela região está mais próxima do escoamento, ou seja, ela está em uma região próxima do porto de Rio Grande, tem uma logística com um custo menor do custo aqui da nossa região pioneira, que a gente assim denomina. Então, o custo da logística, não há dúvida, que vai impactar no custo final do produto. Mas, claro, Adelar, que acho que é importante a gente destacar que, com as diretrizes que nós implementamos na presidência da cooperativa, que foi o quê? O armazenamento do grão do produtor é guardado em regime de armazém geral e a comercialização é o grão disponível. Então, este regime de armazém geral, que confere ao produtor a propriedade do grão permanecer com ele, apenas guardado no armazém da cooperativa, e a sua comercialização no disponível, pode, sem dúvida, como durante estes últimos 12 meses, o nosso próprio produtor sentiu a grande diferença, manter uma remuneração mais competitiva para o nosso produtor associado, no que tange a fazer frente a estas elevações no combustível, nos impostos, e, consequentemente, também na energia elétrica, que aumenta o custo também de quê? Aumenta o custo da própria cooperativa, das próprias demais empresas que atuam no ramo, ou seja, toda a sociedade acaba sentindo este aumento, como o nosso próprio produtor, o nosso próprio cidadão, sente lá o aumento na sua conta de luz, sente o aumento no seu custo na hora de abastecer o seu veículo num posto de combustível. Presidente, mas aí tem um detalhe, o nosso associado com esse instrumento, esse mecanismo, essa ferramenta que se criou, que é o cartão associado, comprando no nosso posto de combustível, na nossa rede de impostos, tem uma compensação. É, de fato, isso é um importante mecanismo, que a gente, neste momento, inclusive a compensação por parte do nosso associado, credor da cooperativa, ao ele abastecer na rede de impostos Cotrijuí, 6% do valor que ele adquire em combustíveis, independentemente de ser diesel, gasolina, álcool, ou óleos lubrificantes, ele faz o pagamento através da compensação com o seu crédito existente na cooperativa, que também, de certa forma, vem dar um alento ou atenuar os custos para o nosso próprio produtor associado. Que também é importante destacar que o cartão associado, além do benefício na questão da aquisição de combustíveis, também concede compensações no nosso varejo, na rede Cope, compensação na hora de fazer a aquisição de insumos, fazer a aquisição de químicos, inseticidas, herbicidas, sementes diversas, e também, neste momento, que o nosso produtor, inclusive, está fazendo a coleta do milho, depositando o seu produto em regime de armazém geral, ou aderindo a uma das nossas formas, do nosso plano de negócio, que é mediante a fixação de preço, ou deixar em depósito armazém geral, aguardando um melhor preço, que é a expectativa que nós, como produtores, eu digo nós porque eu também sou produtor, produzo soja, trigo, a gente sempre quer um preço melhor. Claro que o preço melhor é aquele preço que a gente, por dono do produto, proprietário, rural, a gente define de fazer esta comercialização, que também nos depósitos que o produtor faz, junto à cooperativa, aquele associado credor, ele também recebe um pouco do seu conta corrente, das suas safras a liquidar, dentro desse processo de reestruturação, saneamento e revitalização da nossa cooperativa. Então, isso é importante a gente destacar, para você, produtor associado. Presidente Fragoso, e os preparativos já avisando a nossa cultura de inverno? É, de fato, nós estamos aí, as nossas áreas técnicas, as nossas unidades estão orientadas para conversar com você, produtor, inclusive fazer visitas, ou se você precisar solicitar a visita da nossa gerência, das nossas unidades técnicas, pode manter contato com os nossos técnicos, nossas unidades, estamos aí preparados para fornecer para você sementes de trigo, sementes de boa qualidade, fertilizantes, tratamentos de semente, químicos de modo geral, e aquele associado credor, também utilizando do quê? Das prerrogativas que o cartão associado está elencado em favor do nosso associado credor. Mas também, né, Adelar, já nesse início de fevereiro, meados de fevereiro e março, nós já vamos desencadear, além da continuidade das reuniões de base, em que são conduzidas e presididas por nós mesmos, como presidente. Contato direto com o associado. Contato direto com o nosso associado. Nós vamos também realizar dias de campo, nas nossas unidades, a nossa área técnica, direção de produção agropecuária, gerência técnica, e todos os técnicos e gerentes das nossas unidades já estão organizando um grande calendário, e que estamos aqui reforçando o convite a você, produtor associado da Contrijuí, ou não associado da Contrijuí, mas que está observando com otimismo, está recebendo bem as nossas diretrizes de trabalho, que é o quê? O regime de armazém geral, a comercialização no disponível, poder participar, tanto dos dias de campo, para conhecer os materiais que a cooperativa dispõe para fornecer ao nosso produtor, as nossas estratégias de armazenamento, de comercialização, participar dos dias de campo, e posterior também participar das nossas reuniões de base, em que nós, como presidente, estamos fazendo este contato direto, inclusive fazendo visitas ao nosso produtor, e também seja produtor de soja, produtor de leite, produtor de suíno, produtor de arroz, porque nós precisamos de todos. Nós precisamos de você, produtor, e obrigado pela tua participação. E também precisamos, o quê? Que a comunidade continue conosco, e a comunidade tenha aí, prestigiado os nossos negócios, prestigiando as lojas de varejo, prestigiando nossos postos de combustíveis, ou seja, desta forma, a Cotrijuí vai se enaltecendo, e recuperando o seu espaço, dentro da sua área de atuação. Então, nosso programa está encerrando, queremos desejar a todos um bom domingo, e uma boa semana de trabalho, e que Deus continue nos abençoar. Obrigado, presidente. Estamos, então, encerrando o informativo Cotrijuí, sempre agradecendo, como o próprio presidente disse há pouco, a cada dia, o crescimento, a evolução das parcerias, tanto com os nossos colaboradores, os nossos associados, o público externo, os parceiros comerciais da Cotrijuí. É assim que, efetivamente, a Cotrijuí está sendo recuperada, revitalizada, na gestão do presidente Vanderlei, Ribeiro Fragoso a todos. Bom domingo, e até a edição do fim de semana. No próximo domingo, às oito horas, volte a ouvir o programa Informativo Cotrijuí, programa de informação e análise a serviço dos associados e parceiros da Cotrijuí, cooperativa agropecuária e industrial. Legenda Adriana Zanotto